Ah, é verdade, eu tinha pedido pra nossa produção encontrar, encontrou a foto do Ariel, esse leão que o mundo todo vem acompanhando, né, aqui no Brasil também, principalmente porque ele é daqui. A história dele é que ele ficou tetraplégico, não mexe nada do pescoço pra baixo, tava fazendo um tratamento revolucionário, purificação de sangue, começou a mexer o pescoço, mas não resistiu ao tratamento e chegou agora há pouco a informação que o Ariel morreu. A dona dele tá inconsolável, mas ela se apoia no fato de que ele tava sofrendo muito mesmo, ele tava assim já há uns quatro anos e que agora pelo menos ele descansou. Olha, veio especialista de Israel pra fazer tratamento com ele aqui, mas infelizmente ele já tava tão fraquinho que ele não aguentou, tadinho do Ariel.